Salve galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal de TG Car Hoje o papo é aqui debaixo aqui do painel Aqui no pedal da embreagem galera É o seguinte, vamos falar aqui dessa pecinha aqui ó Interruptor do pedal da embreagem Essa peça aqui, ela tem a função de informar a central eletrônica O momento que você pisa no pedal Pra que diminua a rotação do motor Pra você tá fazendo a troca de marcha mais suave Quando essa peça aqui, ela dá um problema Aí normalmente o carro ele dá um solavanca assim Ele dá uns trancos, por quê? Porque a central ela não tá identificando que você tá pisando na embreagem Pra que diminua a rotação do motor Pra você tá passando as marchas mais suave Essa pecinha é uma pecinha bem fácil de trocar Vou mostrar aqui pra vocês Se você tá curtindo esse vídeo Se inscreve aqui no canal Esse vídeo hoje aqui tá sensacional Troca do interruptor de embreagem Então quando essa peça dá um defeito A rotação sempre fica mais alterada Entendeu? Porque a central não tá identificando que você pisou na embreagem Pra você trocar a marcha Então é uma pecinha assim de difícil diagnóstico Se você não tiver um scanner né Pra rastrear Mas a troca dela é bem simples Pra você trocar ela Você vai pegar aqui ó E vai girar ela no sentido anti-horário Assim ó Girou aqui Pode puxar pra fora que ela sai Bem simplesinha Essa aqui é uma pecinha aqui Dos motores EA111 tá Linha Volkswagen Tem Tem desses aqui também Que tem regulagem tá No caso dessa aqui Ela não tem regulagem Ela própria se regula automático Na hora que você coloca aqui ó Que você faz o giro Essa pecinha de plástico aqui ó Ela gira junto E ela se regula aqui na posição do pedal Mas tem alguns modelos aí Que eu já vi que Que essa peça aqui ó Tem uma regulagemzinha Mas não é o caso dessa aqui Beleza Aí aqui ó A gente vem Coloca aqui de volta Vamos ver aqui a posição Tal Assim Assim Vamos supor aí Que você comprou outra E vai fazer a instalação agora Você vem aqui Encaixa aqui ó Encaixa assim Encaixa assim E gira Aí Aí você vai escutar esse clique Clack Entendeu Escutou esse clique Ela mesmo se ajustou aqui Na posição do pedal Beleza Esse aqui foi mais um vídeo rápido Aqui no canal Esteja de cara Espero que vocês tenham curtido Retirei aqui a peça do interruptor E coloquei de volta Tenho certeza que essa dica aqui Vai ajudar bastante gente Ver se está com esse probleminha aí De No pedal da embreagem E está com dúvida aí Como é que você retira Então Vai servir bastante Beleza Essa aqui é uma Space Fox 2018 Mas eu tenho certeza que essa dica aqui Vai servir Para vários carros aí Da mesma linha G5 G6 Né Polo Golf Saveiro Voyage Fox Tá É a pecinha É padrão Valeu Um abraço aí para todos E te aguardo no próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau